Hoje vai ter um conflito que eu marquei com a novinha Mas sem goma é moeado pra onde eu levo essa putinha De ato não gosta, muito menos atrás da escola Mas vou bolar uma fita pra tacar nessa gostosa E um carro abandonado que eu vi ali na esquina E pode pá que é ali que vai sentar na pica Eu vou comer seu cunuuno, eu vou comer seu cununo Hoje eu te empurro tudo, tua pra outro Eu vou comer seu cununo, hoje eu te empurro tudo, tua pra outro Vou comer seu cu no uno, eu vou comer seu cu no uno Hoje eu te empurro tudo, tu vai pra hoje É muito gratis Esse é o noqueira, porra, esse é o noqueira O celular da 17, sucesso com a mulher E vai ter o conflito, eu me deixo na alvinha Mas sem goma é moiado, pô, onde eu levo essa putinha Adima, tu não gosta, muito menos atrás da escola Mas vou bolar uma fita pra tacar nessa gostosa Hoje vai ter o conflito, eu marquei com a novinha Mas sem goma é moiado, pô, onde eu levo essa putinha Adima, tu não gosta, muito menos atrás da escola Mas vou bolar uma fita pra tacar nessa gostosa E um carro abandonado, que eu vi ali na esquina E pode pra que é ali Nosso porte é um fuzil, a novinha fica doida Nosso porte é um fuzil, a novinha fica doida Ela se amarra no menor da boca Ela se amarra no menor vida louca Fica de quatro agora e toma com pressão Fica de quatro agora e toma com pressão Toma pirocadão, toma cavucadão MC Pé é o rei do seu cadão Toma pirocadão, toma cavucadão MC Pé é o rei do seu cadão Toma pirocadão, toma cavucadão MC Pé é o rei do seu cadão Tchau, tchau